Ei, ei, ela inoitou Pra fazer amor Dançando e beijando do jeito que eu gosto, eu vou Ei, ei, ela inoitou Pra fazer amor Dançando e beijando do jeito que eu gosto, eu vou Pra fazer amor Dançando forró, se garante, beijando ela da show Mas ela pirou e quer dançar, beijando, fazendo amor Quando essa música tocar, todas as mulheres são piradas Ei, ei, ela inoitou Pra fazer amor Dançando e beijando do jeito que eu gosto, eu vou Ei, ei, ela inoitou Pra fazer amor Dançando e beijando do jeito que eu gosto, eu vou Aí eu vou dançar com ela Toma, toma, cheiro no congosto dela Toma, toma, essa mulher pirou Essa mulher pirou Aí eu vou dançar com ela Toma, toma, cheiro no congosto dela Toma, toma, essa mulher pirou Do jeito que ela pede, eu vou Pra fazer amor Toma, toma, cheiro no congosto dela Dançando forró, se garante, beijando ela da show Mas ela pirou e quer dançar, beijando, fazendo amor Quando essa música tocar, todas as mulheres são piradas Ei, ei, ela inoitou Pra fazer amor Dançando e beijando do jeito que eu gosto, eu vou Ei, ei, ela inoitou Pra fazer amor Dançando e beijando do jeito que eu gosto, eu vou Aí eu vou dançar com ela Toma, toma, cheiro no congosto dela Toma, toma, essa mulher pirou Essa mulher pirou Aí eu vou dançar com ela Toma, toma, cheiro no congosto dela Toma, toma, essa mulher pirou Do jeito que ela pede, eu vou Pra fazer amor Alô, Carlin Segura o pincel Vai, vai Emanuela Emanuela E eu não tive culpa de me apaixonar Emanuela 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 Por isso que estou aqui para me compensar Essa é pra galera apaixonada demais Show, show, show O Alas Campos Na pressão do rock Eu me apaixonei Juro que tentei Me controlar Mas O amor Me pegou Eu vi me confessar Vi me confessar que sou o escravo da situação Ser um atalho de um amor Virei refém da solidão A paixão aumenta a edição E eu só pintava esse critério da situação Era tão linda e sincera a nossa amizade Era a garota mais bonita da cidade Me apaixonei Não queira me culpar Emanuela Eu vim aqui para Emanuela Emanuela Eu não tive culpa de me apaixonar Emanuela Emanuela Por isso que estou aqui para me confessar Eu me apaixonei Juro que tentei Me controlar Mas O amor Me pegou Eu vi me confessar Vi me confessar que sou o escravo da situação Ser um atalho de um amor Virei refém da solidão A paixão aumenta a edição E eu só pintava esse critério da situação Era tão linda e sincera a nossa amizade Era a garota mais bonita da cidade Me apaixonei Não queira me culpar Emanuela Eu vim aqui para Emanuela Emanuela Eu não tive culpa de me apaixonar Emanuela 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 Por isso que estou aqui para me confessar Emanuela 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 Por isso que estou aqui para me confessar Emanuela Emanuela Olha aqui, pega o gelinho, faz cara de safadinha Olha aqui, pega o gelinho e coloca na boquinha Agora desce, com gelinho na boca Ela tá louca, louca Com gelinho na boca Ela tá louca, louca E soca, e desce Com gelinho na boca Ela tá louca, louca Com gelinho na boca Ela tá louca, louca Simbora, bora, saia Alex do Paco, vamos junto É a mansofe da balada, rainha da Ana, pipi E vestidinho curto, só tomando uísque Depois que bebe todas elas, fica louca, louca Pega o gelo no saque, dá esconde ali na boca Depois que bebe todas elas, fica louca, louca Pega o gelo no saque, dá esconde ali na boca Olha aqui, pega o gelinho e coloca na boquinha Olha aqui, pega o gelinho, faz cara de safadinha Olha aqui, pega o gelinho e coloca na boquinha Agora desce, com gelinho na boca Ela tá louca, ela tá louca, com gelinho na boca Ela tá louca, louca E soca, e desce Com gelinho na boca Ela tá louca, louca Com gelinho na boca Ela tá louca, ela tá louca, ela tá louca, bora balançar Alguém passa no Peixota E a mansofe da balada, rainha da Ana, pipi E vestidinho curto, só tomando uísque Depois que bebe todas elas, fica louca, louca Pega o gelo no saque, dá esconde ali na boca Depois que bebe todas elas, fica louca, louca Pega o gelo no saque, dá esconde ali na boca Olha aqui, pega o gelinho e coloca na boquinha Olha aqui, pega o gelinho, faz cara de safadinha Olha aqui, pega o gelinho e coloca na boquinha Agora desce, com gelinho na boca Ela tá louca, louca Com gelinho na boca Ela tá louca, louca E soca, e desce Com gelinho na boca Ela tá louca, louca Ela tá louca, louca Com gelinho na boca Ela tá louca, louca Vamos lançar Andressa, grava no Tudo ao Vivo Show! O Alas Campos Na pressão do porró O Alas Campos Na pressão do porró Aô, pressão! Isso é o Alas Campos No volume 3 O telefone tocou Quase não acreditei Que era você Você, você, você Meu coração disparou A minha mente pirou Pensei, vai ser dessa vez Comprei roupa nova Fiz barba e tecum Fui no espelho pra ver E saí que vou dizer Na hora marcada Te peguei em casa Hoje o coro vai comer Só vai tá eu e você Queria um drink Que eu fui buscar pra beber Chegando lá Cadê, cadê você? Só pode dar sacanagem Ou eu Tô tendo um miragem E ela me acende E depois me apaga Então Some da balada Só pode dar sacanagem Ou eu Tô tendo um miragem E ela me acende E depois me apaga Então Some da balada Alô, Márcio, PJ Alô, palmas, tocantins O telefone tocou Quase não acreditei Que era você Você, você, você Meu coração disparou A minha mente pirou Pensei, vai ser dessa vez Comprei roupa nova Fui no espelho Fui no espelho pra ver E saia que vou dizer Na hora marcada Te peguei em casa Hoje o coro vai comer Só vai tá eu e você Queria um drink Eu fui buscar pra beber Chegando lá Cadê, cadê, cadê você Só pode dar sacanagem Ou eu Tô tendo um miragem E ela me acende E depois me apaga Então Some da balada Só pode dar sacanagem Ou eu Tô tendo um miragem E ela me acende E depois me apaga Então Some da balada Só pode dar sacanagem Ou eu Tô tendo um miragem E ela me acende E depois me apaga Então Some da balada Só pode dar sacanagem Ou eu Tô tendo um miragem E ela me acende E depois me apaga Então Some da balada Wallace Campos Na pressão do forró Arrochou! Essa é pra dar uma cachaça, hein? Simão! Ei, amor, vamos conversar Tô precisando te falar Que outra pessoa não há Saí do trabalho um pouco mais tarde E passei naquele bar Esperei a chuva passar Não vem a conversa, desconfiança E com essa ignorância Temos nossos filhos pra criar Pensa e ver no que vai fazer É mais fácil perdoar Do que me condenar Desfaz as doutor Desfaz as doutor A casa é nossa A casa é nossa Nossa senhora Ele estava ali no bar É nessa hora É nessa hora Que o homem chora Por favor me escute Não descua nosso lar Ei, amor, vamos conversar Ei, amor, vamos conversar Tô precisando Tô precisando te falar 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 É nessa hora que o homem chora Por favor me escute, não estou a nosso lar Você queria só me usar Pode deixar, me usou e abusou Do meu amor, agora aguenta Você me usou, meu amor acabou Não dá mais pra aguentar Tudo que eu te fiz foi pra fazer feliz E esse amor não existe mais Sou cinco da manhã Tomando meu jantão Com as gatas na piscina Quero mais me divertir Você queria só me usar Pode deixar, me usou e abusou Do meu amor, agora aguenta Você me usou, meu amor acabou Não dá mais pra aguentar Tudo que eu te fiz foi pra fazer feliz Esse amor não existe mais Sou cinco da manhã Tomando meu jantão Com as gatas na piscina Quero mais me divertir Sou cinco da manhã Tomando meu jantão Com as gatas na piscina Quero mais me divertir Mas me divertir O amor está no ar Eu preciso tanto ter você Volte pros meus braços Vem me aquecer A distância entre nós dois Vem as dúvidas sem aparecer E o céu está escuro e eu preciso Você me usou, meu amor acabou Não dá mais pra aguentar Sou cinco da manhã Tomando meu jantão Com as gatas na piscina Quero mais me divertir Sou cinco da manhã Tomando meu jantão Com as gatas na piscina Quero mais me divertir Se for a bolsa Você anda é legal Se joga nesse passo doido Muito louco E mexe o seu corpo E mexe o seu corpo Fui na pista se ver dançar Por que que eu fui me apaixonar? Seu jeitinho valvente de mexer Também puderá a triste tombela E me apaixonei de cara Eu preciso te deixar Eu te quero tanto Você é um encanto É para sempre Que eu vou te amar Eu sei é bem legal Você joga nesse passo doido Muito louco E mexe o seu corpo E mexe o seu corpo Eu sei é bem legal Você joga nesse passo doido Muito louco E mexe o seu corpo E mexe o seu corpo E mexe o seu corpo É para sempre Eu vou te amar Eu sei é bem legal Você joga nesse passo doido Muito louco E mexe o seu corpo, e mexe o seu corpo Dancia bem legal, se joga nesse passo doido, muito louco E mexe o seu corpo, e mexe o seu corpo Dancia bem legal, se joga nesse passo doido, muito louco E mexe o seu corpo, e mexe o seu corpo Andressa, gravando tudo ao vivo Bora dançar, vai! Wallace Campos, na Peça do Roto E sou sentado aqui te esperando O lugar quase fechando Será que vai aparecer? E eu imagino vela flores E um bom vinho italiano E o garçom me perguntando O senhor vai pedir o que? Céu lá não vim Desce cachaça pra mim Céu lá não vim É certo que é o fim Céu lá não vim Desce cachaça pra mim Céu lá não vim É certo que é o fim Eu sou sentado aqui te esperando O bar quase fechando O bar quase fechando Será que vai aparecer? Eu imagino vela flores Céu lá não vim É certo que é o fim Céu lá não vim Desce cachaça pra mim Céu lá não vim É certo que é o fim 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 Ela tá louca Ela tá louca, louca Ela tá louca, louca Ela tá louca, louca Olha que sobe e desce O gelinho na boca Ela tá louca, louca O gelinho na boca Ela tá louca, louca Hoje tem forró Hoje tem piseiro Hoje ela tá só, só entra Que chega primeiro Que chega tarde Dança no lado de fora Eu só piseiro bom Não tem lugar E não tem hora Eu só piseiro No boteco da esquina Ou numa casinha No banho de piscina No boneário Ou na balada boa No sacas perigo É dificuldade Com a patroa No sapiseiro No posto de gasolina Ou numa facinha No banho de piscina Piseiro da roça Piseiro da cidade Todo lugar é bom No sapiseiro de verdade Piseiro bom Piseiro bom Na galera sapatia Curtindo o meu som Piseiro bom Sua liga animação A quem anima A pedra se para É confusão Piseiro bom Piseiro bom Na galera sapatia Piseiro bom Piseiro bom Piseiro bom Piseiro bom Piseiro bom Na galera sapatia Curtindo o meu som Piseiro bom Sua liga animação A quem anima A pedra se para É confusão Piseiro bom Piseiro bom Na galera sapatia Curtindo o meu som Piseiro bom Piseiro bom Piseiro bom Piseiro bom Piseiro bom Na galera sapatia Curtindo o meu som Piseiro bom 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 A porta de couro já prestou-se, pareidão e um arralho O piseiro vai ser ele Hoje eu mato a safadinha das prima, pinga padreta, fumaça pra cima Se namorando eu não prestava, solteiro menos A pegada é violenta, do jeitão que elas gostam Prazer, eu sou o cara, raparigueiro da roça Minha mão é calejada e a minha voz é grossa Prazer, eu sou o cara, raparigueiro da roça A pegada é violenta, do jeitão que elas gostam Prazer, eu sou o cara, raparigueiro da roça Minha mão é calejada e a minha voz é grossa Prazer, eu sou o cara, raparigueiro da roça Aumenta o som E essa é pra galera apaixonada, hein? Vamos, Timor! Oh, Timor! Eu não sei mais o que fazer Pra conquistar você Eu faço tudo Eu faço tudo Por esse amor Por você De perder É ruim demais Não sou capaz De viver Assim na solidão Estou sofrendo Estou sofrendo tanto Só você não vê Choro de saudade Vem me ver Estou aqui tão só É tão difícil Esquecer esse amor Esse amor Meu coração não suporta essa dor Posso morrer Posso morrer Se você não voltar Quero te amar Te amar Te amar Estou sofrendo Tanto Só você não vê Só você não vê Choro de saudade Vem me ver Estou aqui tão só É tão difícil Esquecer esse amor Esse amor Meu coração não suporta essa dor Posso morrer Se você não voltar Quero te amar Te amar Te amar Yeah Oh O Alas Campos Na pressão do forró Essa é pra dançar agora, tio Bora Arrocha o nó Ô Edilane, vem pra cá morar comigo Ficar sem você aqui eu não consigo Ô Edilane, vem pra cá morar comigo Ficar sem você aqui eu não consigo Viver longe de você não quero mais Ficar longe de você é um castigo Viver longe de você não quero mais Ficar longe de você é um castigo Tem que ser assim, assim tem que ser Você gostou de mim, eu gostei de você Tem que ser assim, assim tem que ser Você gostou de mim, eu gostei de você Ô Edilane, vem pra cá morar comigo Ficar sem você aqui eu não consigo Ô Edilane, vem pra cá morar comigo Ficar sem você aqui eu não consigo Viver longe de você não quero mais Ficar longe de você é um castigo Viver longe de você não quero mais Ficar longe de você é um castigo Tem que ser assim, assim tem que ser Você gostou de mim, eu gostei de você Tem que ser assim, assim tem que ser Você gostou de mim, eu gostei de você Tem que ser assim, assim tem que ser Você gostou de mim, eu gostei de você Tem que ser assim, assim tem que ser Você gostou de mim, eu gostei de você Quero um cabalo bom pra correr na batejada Paredão no som, pra cochilar na palavra Pra boiar na pista, que é minha condição Pra eu derrubar boi, que é minha paixão Sou filho de doutor, neto de paz inteiro Não quero faculdade, nasci pra ser vaqueiro Sou filho de doutor, neto de paz inteiro Não quero faculdade, nasci pra ser vaqueiro Sou filho de doutor, neto de paz inteiro Não quero faculdade, nasci pra ser vaqueiro Sou filho de doutor, neto de fazendeiro Não quero faculdade, mas sim passei em vaqueiro Quero um cavalo bom pra correr na vaquejada Paredão de som pra cochilar na balada Pra boiar na pista, que é minha profissão Pra eu derrubar boi, que é minha paixão Sou filho de doutor, neto de fazendeiro Não quero faculdade, mas sim passei em vaqueiro Sou filho de doutor, neto de fazendeiro Não quero faculdade, mas sim passei em vaqueiro E essa é pra dar sacoladinha, hein? Se a saudade não doesse tanto assim Se o coração não desse bola pra você Eu não estaria magoado, feito louco, apaixonado Lincando de amar e ser amado Estou sorrindo, mas por dentro eu tô chorando É o recado quando a gente tá amando Sua mão não é correspondido, eu choro iludido Assim seu amor, cruel bandido Vai passar a saudade de você Vou mudar o meu jeito de querer Vai passar a saudade de você Vou mudar o meu jeito de querer Um abraço pra galera de Santa Tereza e Ponte Alta Tamo junto! Se a saudade não doesse tanto assim Se o coração não desse bola pra você Eu não estaria magoado, feito louco, apaixonado Lincando de amar e ser amado Estou sorrindo, mas por dentro eu tô chorando É o recado quando a gente tá amando É o recado quando a gente tá amando Sua mão não é correspondido, eu choro iludido Assim seu amor, cruel bandido Vai passar a saudade de você Vou mudar o meu jeito de querer Vai passar a saudade de você Vou mudar o meu jeito de querer É o recado quando a gente tá amando Vai passar a saudade de você Vou mudar o meu jeito de querer Vai passar o meu jeito de querer Vem pra cá e buco buco O toco tá montado na beira de um rio Tá todo mundo arrumado Todo mundo tá parado Quando o bom ser é bom Me enganam tudo no topo Do pocho no nó e o polvo na cachaça E o polvo todo soco Bucu buco buco não parava de dançar E o mensário empolgava A metábal o pé Eu partindo, tomando conta Da galera do piseiro sem parar E o polvo todo soco Bucu buco buco não parava de dançar E o mensário empolgava A metábal o pé É um baixinho, então Eita, porrozinho Bora, bora E tome, porra Bala e canta é show Bala e canta é show Bala e canta é show Peça de final de ano Vem pra cá e estou bombando Tá todo mundo aqui Vem pra cá Vem pra cá Vem pro buco buco O copo tá montado Primeiro de um rio Com todo mundo preparado Todo mundo arrumado Quando o bom ser é bom Me enganam tudo no negócio Do pocho no nó e o polvo na cachaça E o polvo todo soco Bucu buco 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 E o mensário empolgava A metábal o pé É um baixinho, tô tomando conta Da galera do piseiro sem parar E o polvo todo soco Bucu buco 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 Não parava de dançar E o mensário empolgava A metábal o pé É um baixinho, tô tomando conta Da galera do piseiro sem parar E o polvo todo soco Bucu buco buco Não parava de dançar E o mensário empolgava A metábal o pé É um baixinho, tô tomando conta Da galera do piseiro sem parar Vai Bora assim, vai Ô, negócio bom Bora, bora Sou Wallace Campos Na pressão do forró Eu quero mandar um abraço Pro meu amigo Alex Novo acordo Segura meu patrão Aonde você tava Que eu não te vi antes Demorei muito tempo Pra te perceber Quero ser seu namorado Nossa, seu ficante Na contada e juntinho Deu o sol nascer Que se apaga as dores Apaga os amores Do nosso passado Fica do meu lado Que se apaga as dores Apaga os amores Do nosso passado Fica do meu lado Ô, linda Toda linda Mas que linda Pode entrar na minha vida Seja bem-vinda A casa é sua Ô, linda Toda linda Mas que linda Pode entrar na minha vida Seja bem-vinda A casa é sua Venha, minha linda Aonde você tava Que eu não te vi antes Demorei muito tempo Pra te perceber Quero ser seu namorado Nossa, seu ficante Acordada e juntinho Deu o sol nascer Que se apaga as dores Apaga os amores Do nosso passado Do nosso passado Fica do meu lado Que se apaga as dores Apaga os amores Do nosso passado Fica do meu lado Ô, linda Toda linda Mas que linda Pode entrar na minha vida Seja bem-vinda A casa é sua Ô, linda Toda linda Mas que linda Pode entrar na minha vida Seja bem-vinda A casa é sua Ô, linda Toda linda Mas que linda Pode entrar na minha vida Seja bem-vinda A casa é sua Ô, linda Toda linda Mas que linda Pode entrar na minha vida Seja bem-vinda A casa é sua Venha, minha linda Vamos, senhor! Isso é o Alasca, vamos ao vivo no mar do Peixota Travando tudo, André Sons Bora, cima! Vamos, senhor! Vem, negada Irmã da Jatayim, bora, puxa de forró Hoje, o amor tremei Hoje, o amor nos campos na pressão do forró Vem, vem, negada Irmã da Jatayim, bora, puxa de forró Hoje, o amor tremei Hoje, o amor nos campos na pressão do forró Onde você fizeram tudo, tô falando, divulgaram o dia inteiro O Alasca, chegou, vim com ele, anacou O convidado é o boleão O palco tá montado hoje Vai ser lotado hoje Não fico só Vou cair pra dentro Dançamento do forró Isso é a carinhão Choro, nó Vem, vem, negada Irmã da Jatayim, bora, puxa de forró O chão vai tremer Hoje, o amor nos campos na pressão do forró Vem, vem, negada Irmã da Jatayim, bora, puxa de forró O chão vai tremer Hoje, o amor nos campos na pressão do forró O Alasca, chegou, vim com ele, anacou O Alasca, chegou, vim com ele, anacou O Alasca, chegou, vim com ele, anacou O convidado é o boleão O palco tá montado hoje Vai ser lotado hoje Não fico só Vou cair pra dentro Dançamento do forró Deixa a carinhão, choro, nó Vem, vem, negada Irmã da Jatayim, bora, puxa de forró O chão vai tremer Hoje, o amor nos campos na pressão do forró Vem, vem, negada Irmã da Jatayim, bora, puxa de forró O chão vai tremer Hoje, o amor nos campos na pressão do forró E dança! Essa aqui é pra quem tá solteira e hoje Quem tá solteira e vai gritar assim A Julieta, ela tá louca, tá louca, tá louca Quando bebe o café, ela quer mexer na boca, na boca A Julieta, ela tá louca, tá louca, tá louca Quando bebe o capeta, ela quer mexer na boca, na boca E na barraca, ela faz sacanagem Se olha no espelho, depois bate na grade Cadê do céu? A louca Julieta Eu bebo caipirinha e ela bebe capeta Então mete o capeta na gada Então mete o capeta na gada Então mete o capeta na gada E mais tarde, tu vai cair na gada Então mete o capeta na gada Então mete o capeta na gada E mais tarde, tu vai cair na gada Aumenta o som do paletão Que saiu nas campos A pressão do porro A Julieta, ela tá louca, tá louca, tá louca Quando bebe o capeta, ela quer mexer na boca, na boca A Julieta, ela tá louca, tá louca, tá louca Quando bebe o capeta, ela quer mexer na boca, na boca E na barraca, ela faz sacanagem Se olha no espelho, depois bate na grade Meu Deus do céu, a louca Julieta Eu bebo caipirinha e ela bebe capeta Então mete o capeta na gada E mais tarde, tu vai cair na gada Então mete o capeta na gada Então mete o capeta na gada Então mete o capeta na gada E mais tarde, tu vai cair na gada Ô pressão Chão, 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 chão Chama que é sucesso E essa é a moça Rocha, pode copiar Wallace Campos Ei, tá solteiro Ei, ei Se você tá no meio, sou levida de rei E quem tá solteiro Ei, ei Se você tá no meio, sou levida de rei Oh, Wallace Campos Aô, pressão Bora balançar O Wallace Campos Meu amigo Edmilson Da Líder Serviços Tercerizados Hoje tá perfeito A mirada tá tudo daquele jeito Tá tudo virado Elas não querem mais saber de namorado É só no culto antes elas achou bom Tomando ou de pai, tequila e chandão O DJ animado logo aumenta o som Se você é casado, escute aí Eu era assim, mas sou solteiro Estou feliz Olha a felicidade que eu sempre quis E quem tá solteiro Ei, ei Se você tá no meio, sou levida de rei Quem tá solteiro Ei, ei Se você tá no meio, sou levida de rei Quem tá solteiro Ei, ei Tamo junto Hoje tá perfeito A mulherada tá tudo daquele jeito Tá tudo virado Elas não querem mais saber de namorado Pensando fruto antes elas acham bom Tomando ou de pai, tequila e chandão E o DJ animado logo aumenta o som Se você é casado, escute aí Eu era assim, mas sou solteiro, estou feliz Olha a felicidade que eu sempre quis Quem tá solteiro? Se você tá no meio, só levidade Quem tá solteiro? Se você tá no meio, só levidade Quem tá solteiro? Ei, ei Se você tá no meio, só levidade Quem tá solteiro? Ei, ei Se você tá no meio, só levidade O Alas Campos Na pressão do forró Baby, esqueçam tudo o que passou O que eu sou sou grande amor Oh não, oh não Baby, esqueci, venha para mim Porque a vida não é assim Oh não Oh meu amor, por que você foi embora E me deixou na solidão? Eu fico aqui, só levidade A te esperar Eu quero te amar, seja onde for Baby, esqueça tudo o que passou O que eu sou, seu grande amor Oh não, oh não Baby, esqueci, venha para mim Porque a vida não é assim Oh não Baby, esqueça tudo o que passou O que eu sou, seu grande amor Oh não, oh não Baby, esqueci, venha para mim Porque a vida não é assim Oh não, oh meu amor Porque você foi embora Porque a vida não é assim E me deixou na solidão Eu fico aqui, só levidade Sozinho, a te esperar Eu quero te amar, seja onde for Baby, esqueci, venha para mim Baby, esqueça tudo o que passou O que eu sou, seu grande amor Oh não Baby, esqueci, venha para mim Porque a vida não é assim Oh não Oh não A CIDADE NO BRASIL 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 E eu tô, tô liberado Tô solteiro, tô largado, tô liberado Se me quiser agora, eu tô liberado Tô solteiro, tô largado, tô liberado Se me quiser agora, eu tô liberado Ela faz o que você não faz Ela é formada no que você não aprendeu Se você não ficar atenta Ela tá de olho no que é seu Corpo malhado Roupas curtas quase seminuam Se você brigar, expulsa seu homem Elas dão ou deixar na rua Ela bagunça a nossa cabeça E mexe com o nosso lado bandido E quando a gente se der conta Já estamos divididos Provou, não se esquece Gruta igual chiclete Amor de pi, piriguete Amor de pi, piriguete Provou, não se esquece Gruta igual chiclete Amor de pi, piriguete Amor de pi, piriguete Corpo malhado Corpo malhado Roupas curtas quase seminuam Se você brigar, expulsa seu homem Elas dão ou deixar na rua Elas bagunçam a nossa cabeça Que mexe com o nosso lado bandido E quando a gente se der conta Já estamos divididos Provou, não se esquece Gruta igual chiclete Amor de pi, piriguete Amor de pi, piriguete Provou, não se esquece Gruta igual chiclete Amor de pi, piriguete Amor de pi, piriguete Provou, não se esquece Gruta igual chiclete Amor de pi, piriguete Amor de pi, piriguete Robô não se esquece, luta igual chiclete Amor de piriguete, amor de piriguete Sou! Wallace Campos, na pressão do fatal Eita porrazão! Wallace Campos, meu amigo Curiol Motopeças De Porto Alegre do Norte, Mato Grosso Eu tô com medo de me apaixonar Essa morena tá mexendo comigo Tá rebolando, danadinha sem parar E desse jeito tô correndo perigo Eu tô com medo de me apaixonar Essa morena tá mexendo comigo Tá rebolando, danadinha sem parar E desse jeito tô correndo perigo Rebola, bola, rebola, rebola, vem E desse jeito eu sou seu, meu bem Rebola, bola, rebola, rebola, vem E desse jeito eu sou seu, meu bem Rebola, bola, rebola, rebola, vem E desse jeito eu sou seu, meu bem Rebola, bola, rebola, rebola, vem E desse jeito eu sou seu, meu bem A opressão! E são elas que ela vem No volume 3 Eu tô com medo de me apaixonar Essa morena tá mexendo comigo Tá rebolando, donadinha sem parar E desse jeito eu tô correndo perigo Eu tô com medo de me apaixonar Essa morena tá mexendo comigo Tá rebolando, donadinha sem parar E desse jeito eu tô correndo perigo É bola, bola, rebola, rebola, vem E desse jeito eu sou seu, meu bem É bola, bola, rebola, rebola, vem E desse jeito eu sou seu, meu bem É bola, bola, rebola, rebola, vem E desse jeito eu sou seu, meu bem É bola, bola, rebola, rebola, vem E desse jeito eu sou seu, meu bem Música Wallace Campos, na versão Toca mais um aí Que nesse ô lascão vem Pá namorar comigo, tento entender que eu sou sumano Pra namorar comigo, tento entender que eu sou sumano Pá namorar comigo, tento entender que eu sou sumano Sapu quem, sapu quem Ei, e tudo de nada eu apareço na balada Vai Tudo de nada eu apareço na balada Tudo de nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Tô na sua danada, vai Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorra Tô na sua danada Ô, pressão Toca, toca aí Pra namorar comigo, tenta entender que eu sou tsunami Pra namorar comigo, tenta entender que eu sou tsunami Pra namorar comigo, tenta entender que eu sou tsunami Só porque, só porque Ei Do nada eu apareço na balada Vai Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorra Tô na sua danada Vai Do nada eu apareço na balada Tô na sua danada Eu apareço na balada Porque eu amo a cachorra Tô na sua safada O Alas Campos, na pressão do borró Toma vergonha na cara, nem cuida de mim Você está no fim, dá pra ver no seu olhar Eu não vou resistir esse jeito seu Tem uma coisa aqui dentro mais forte que eu Toma vergonha na cara, nem cuida de mim Você está no fim, dá pra ver no seu olhar Eu não vou resistir esse jeito seu Tem uma coisa aqui dentro mais forte que eu Ô Samara, toma vergonha na cara Eu nunca te traí, eu só amei você Ô Samara, deixa de traição O beijo que me deu apaixonou meu coração Ô Samara, toma vergonha na cara Eu nunca te traí, eu só amei você Ô Samara, deixa de traição O beijo que me deu apaixonou meu coração Toma vergonha na cara, nem cuida de mim Você está no fim, dá pra ver no seu olhar Eu não vou resistir esse jeito seu Ô Samara, toma vergonha na cara Ô Samara, toma vergonha na cara Eu nunca te traí, eu só amei você Ô Samara, deixa de traição O beijo que me deu apaixonou meu coração O beijo que me deu apaixonou meu coração E essa é pra apaixonou meu coração Ô Samara, deixa de traição Eu fiquem só Eu fico em som O beijo que me deu apaixonou meu coração O beijo que me deu apaixonou meu coração Você desapareceu O beijo que me deu apaixonou meu coração 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 É o car carbônomo Ela bate o bumbum no paredão Use o car carbônomo Bumbum No paredão Ela bate o bumbum no paredão Bumbum No paredão Gaste subindo Aí Você Jurassic no ar Bumbum No paredão Ela bate o bumbum No paredão Alô Karlitos Ela bate o bumbum no paredão Desce subindo A patience no ar Vamos sparar A patience no ar Bumbumh Olha ela, olha ela Pilar de papazinho, vem dançar na favela Olha ela, esbozando cedo o som Dançando só em volta pra vestir meu paredão Olha ela, olha ela Pilar de papazinho, vem dançar na favela Olha ela, esbozando cedo o som Dançando só em volta pra vestir meu paredão Ela bate o bumbum no paredão Olha ela, bate o bumbum no paredão Descendo, grupos pé de cana Alô Rony, marcando presença Ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo Alô Márcio PJ Alô Livão, baixar pra house E essa aqui é apaixonada assim, bora Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite e de dia Bate descompassado numa arritmia Mas o meu coração não consegue entender Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite e de dia Bate descompassado numa arritmia Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você 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 De dia, bate descompassado numa arritmia Wallace Campos, na pressão do rock E esse é pra se apaixonar, hein? Quando você fica ao lado de uma pessoa e ela mesmo em silêncio lhe faz bem E quando você fecha os olhos no seu pensamento está fotografado o gosto desse alguém E quando estiver num dia triste, baça um sorriso dela pra você ficar feliz E quando se sentir realizado e dizer que encontrou alguém que você sempre quis Quando chora de saudade Quando morrer de ciúme E quando sua sensibilidade Identifica o perfume Isso é amor, tá rolando amor É o encontro de metade, sarroça e beija-flor Isso é amor, tá rolando amor É o encontro de metade, sarroça e beija-flor É o encontro de metade, sarroça e beija-flor Quando você fica ao lado de uma pessoa e ela mesmo em silêncio lhe faz bem E quando você fecha os olhos no seu pensamento está fotografado o gosto desse alguém E quando estiver num dia triste E quando estiver num dia triste, baça um sorriso dela pra você ficar feliz E quando se sentir realizado e dizer que encontrou alguém que você sempre quis Quando chora de saudade E quando morrer de ciúme E quando sua sensibilidade Identifica o perfume Isso é amor, tá rolando amor É o encontro de metade, sarroça e beija-flor Isso é amor, tá rolando amor É o encontro de metade, sarroça e beija-flor Isso é amor, tá rolando amor É o encontro de metade É o encontro de metade, sarroça e beija-flor É o encontro de metade, sarroça e beija-flor É o amor, é o encontro de metade, sarrão, sã e beija-flor É o amor, é o encontro de metade, sarrão, sã e beija-flor O Alas Campos, na Peixão do Morro Aô, peça! E aí, bora beber? O Alas Campos, bem-vindo Contigo eu quero estar, a noite inteira com você Olha pra gente, passei Bora, bora beber Bora, bora beber Bora, bora beber Baby, contigo eu quero estar, essa noite com você Olha pra gente, passei Bora, bora beber Bora, bora beber Bora, bora beber E ela mexe, remeche, pra lá e pra cá E ela mexe, remeche, não para de dançar E ela mexe, remeche, pra lá e pra cá E ela mexe, remeche, não para de dançar Baby, contigo eu quero estar A noite inteira com você Olha pra gente, parceiro Bora, bora bebê, bora, bora bebê, bora e bora bebê Baby, você meia love you, essa noite eu quero tu Olha pra gente, parceiro Bora, bora bebê, bora, bora bebê, bora e bora bebê E ela mexe, remexe, pra lá e pra cá E ela mexe, remexe, não para de dançar E ela mexe, remexe, pra lá e pra cá E ela mexe, remexe, pra lá e pra cá E ela mexe, remexe, não para de dançar Wallace Campos, na pressão do forró Falando de amor Pra quem fala que é o fim, e você sabe que não acabou Vê se arranja ontar, desculpa, porque essa não colou E ela dizem, porém, está de novo amor Só que a realidade é outra Em seu pensamento estou Oh, 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 oh Oh, oh, oh Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, oh baby, o seu futuro já consigo prever Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, oh baby, quem você ama tá cantando pra você Pra quem fala que é o fim, e você sabe que não acabou Vê se arranja ontar, desculpa, porque essa não colou E ela dizem, porém, está de novo amor Só que a realidade é outra Em seu pensamento estou Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, oh baby, o seu futuro já consigo prever Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, oh baby, o seu futuro já consigo prever Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, oh baby, o seu futuro já consigo prever Se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, oh baby, quem você ama tá cantando pra você Se liga, oh baby, quem você ama tá cantando pra você Se liga, oh baby, quem você ama tá cantando pra você Na pressa nova Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tivermos outro além dessa vida Eu quero que todas vocês estejam aqui Sei que vou te amar em todas essas vidas Sempre que precisar e pois saia aqui Seja um dia ruim ou numa noite fria Eu quero para sempre você preste de mim Entendeu? Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu sou maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu sou maluco pra te ver Tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outra além dessa vida Eu quero que todas vocês estejam aqui Sei que vou te amar em todas essas vidas Sempre que precisar e pois saia aqui Seja um dia ruim ou numa noite fria Eu quero parar sem você preste de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu sou maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu sou maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Estourou papá! Para com as campos! O pressão! Fala mais um senhor! Eita! E na balada eu bebo de acordo com o tipo de mulher Bebo socialmente se só tiver filé Se tiver som no nível Eu bebo, 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 bebo Pra elas se calem lindas Esse é o segredo E quando eu bebo eu fico assanhado Tomando o meu chaveco dobrado Eu fico valente Eu fico valente Eu fico valente, eu viro rico E o povo veio a ficando bonito Mas se tiver só mulher bonita A estratégia muda Aí pra não chapar Eu começo devagar Eu vou de ótica em Guarana Depois tequila, aziódipa Eu vou de ótica em Guarana Depois tequila, aziódipa E na balada eu bebo de acordo com o tipo de mulher Bebo socialmente se só tiver Se tiver filé Se tiver som no nível Eu bebo, bebo, bebo Pra elas se calem lindas Esse é o segredo E quando eu bebo, bebo, bebo E quando eu bebo eu fico assanhado Tomando o meu chaveco dobrado Eu fico valente, eu viro rico E o povo veio a ficando bonito Mas se tiver só mulher bonita A estratégia muda Aí pra não chapar Eu começo devagar Eu vou de ótica em Guarana Depois tequila, aziódipa Eu vou de ótica em Guarana Depois tequila, aziódipa Eu vou de ótica em Guarana Depois tequila, aziódipa Eu vou de ótica em Guarana Depois tequila, aziódipa Simora, vamos lá Simora, vamos lá Bessoa 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 Pego o meu carro, rodo um aro de solto rebaixado O pancadão tocando, aqui a gente volta pra moer Volta pra moer, a cena me ligando, sabe sabe tudo tá bombando Aqui a desmantelo, whisky, redbull e muito gelo Oh, 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 avisa a mulherada que o papai enxergou Oh, 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 bora, bora bebê, vamo tocar o tenro Oh, 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 avisa a mulherada que o papai enxergou Oh, 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 bora, bora bebê, vamo tocar o tenro O Alas Campos na presença do mal Eita, porração! Isso é o Alas Campos ao vivo no PJ! Andração gravando tudo ao vivo Pego o meu carro, rodo um aro de solto rebaixado O pancadão tocando, aqui a gente volta pra moer Bota pra moer, os mina me ligando, o zap zap todo tá bombando Aqui a desmantelo, whisky, redbull e muito gelo Oh, 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 avisa a mulherada que o papai enxergou Oh, 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 bora, bora bebê, vamo tocar o tenro Oh, 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 avisa a mulherada que o papai enxergou Oh, 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 bora, bora bebê, vamo tocar o tenro Oh, 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 bora bebê, vamo tocar o tenro Glato na guitarra, quebra as cordas, playboy O Alas Campos, na pressão do forró É pra balançar! Som! O seu corpo me fascina e me leva em outra dimensão Quando eu lembro do seu beijo, acelero o meu coração Que ironia do destino, não poder tocar você Te abraçar e sentir novamente o seu prazer Eu quero estar contigo, sorrir contigo, dançar contigo Viver contigo uma noite louca, totalmente louca Eu quero estar contigo, sorrir contigo, dançar contigo Viver contigo uma noite louca, totalmente louca Bailando, bailando, bailando Dois corpos no cio imenso vazio procurando o amor Bailando, bailando, bailando Esse fogo por dentro vai me aquecendo e a gente suando O seu corpo me fascina e me leva em outra dimensão Quando eu lembro do seu beijo, acelero o meu coração Quando eu lembro do seu beijo, acelero o meu coração E tem contigo uma noite louca, totalmente louca Bailando, bailando, bailando Dois corpos no cio imenso vazio procurando o amor Bailando, bailando, bailando Esse fogo por dentro vai me aquecendo e a gente suando Bailando, bailando Bailando, bailando Dois corpos no cio imenso vazio procurando o amor Bailando, bailando, bailando Esse fogo por dentro vai me aquecendo e a gente suando Bailando, bailando Você lembra daquela menina E que sentava na beira da esquina Pois é, ela apareceu Eu sempre fui louco por ela E me amarro no jeitinho dela Pois é, meu coração tem meu Eu só não esperava Que você já me amava Sequer, nenhum sorriso seu Mas eu não acreditava No poder das palavras Que o seu, seu amor é meu Vem cá menina bonita Em minha praça me beija, me excita Que eu, eu sou todo o seu Deita no meu colo, menina E olha a estrela lá em cima Pois é, meu coração tremeu Você lembra daquela menina E que sentava na beira da esquina Pois é, ela apareceu Eu sempre fui louco por ela E me amarro no jeitinho dela Pois é, meu coração tremeu Eu só não esperava Que você já me amava Sequer, nenhum sorriso seu Mas eu não acreditava Vou poder das palavras Que o seu, seu amor é meu Vem cá menina bonita Em minha praça me beija, me excita Que eu, eu sou todo o seu Deita no meu colo, menina E olha a estrela lá em cima Pois é, meu coração tremeu Bora que é ao vivo Bora, bora, bora Gravando tudo Kazuki So Alô, Joninha Alô, DJ Crescio A TN Toca nóis aí O Alas Campos Aô, pressão O Alas Campos Na pressão do avó Bora balançar Show Hoje eu te pego E dessa vez não vai ter jeito não Você é a musa, dona do meu coração Você necessita, manda no discurso Tá contendo então Há muito tempo eu já tô louco de tesão Essa menina me chamou pra passear Mas toda vez quando chega na hora cá Flamengo Vou de Flamengo Vou de Flamengo Vou de Flamengo E hoje não tem jeito não Vou de Flamengo Vou de Flamengo Vou de Flamengo Vai dormir seu taradão O Alas Campos O meu amigo Mauro Do supermercado Superbox Norine 3 e 4 Hoje eu te pego E dessa vez não vai ter jeito não Você é a musa, dona do meu coração Você me excita, manda, não está contendo então Há muito tempo eu já tô louco de tesão Essa menina me chamou pra passear Mas toda vez quando chega na hora H Tô de Flamengo, tô de Flamengo Tô de Flamengo e hoje não tem jeito não Tô de Flamengo, tô de Flamengo Tô de Flamengo, vai dormir seu paradão Tô de Flamengo, tô de Flamengo Tô de Flamengo e hoje não tem jeito não Tô de Flamengo Tô de Flamengo Tô de Flamengo, vai dormir seu paradão Tô de Flamengo Tô de Flamengo Tô de Flamengo Eu, eu, eu sou casado com a farra E ela é boa demais A farra e eu, a gente junto separa A gente vive em paz Eu, eu, eu sou casado com a farra E ela é boa demais A farra e eu, a gente junto separa A gente vive em paz A farra não pega no meu pé Quando sai no fim de semana Tá colada comigo Chega em casa de manhã cansada E a mulher gritando ouvido Acabou o perigo Ela não manda em mim Não pega no meu pé A gente só farreia quando pode, quando quer Quando tô abusado Joga a farra de lado Aí eu passo o tempo que eu quero sossegado Eu, eu, eu sou casado com a farra E ela é boa demais A farra e eu, a gente junto separa A gente vive em paz Eu, eu, eu sou casado com a farra E ela é boa demais A farra e eu, a gente junto separa A gente vive em paz A farra não pega no meu pé Quando sai no fim de semana Tá colada comigo Chega em casa de manhã cansada E a mulher gritando ouvido Acabou o perigo Ela não manda em mim Não pega no meu pé A gente só farreia quando pode, quando quer Quando tô abusado Joga a farra de lado Aí eu passo o tempo que eu quero sossegado Eu, eu, eu sou casado com a farra E ela é boa demais A farra e eu, a gente junto separa A gente vive em paz Eu, eu, eu sou casado com a farra E ela é boa demais A farra e eu, a gente junto separa A gente vive em paz Eu, 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 eu sou casado com a farra E ela é boa demais A farra e eu, a gente junto separa A gente vive em paz A gente vive em paz A farra e eu, eu, eu sou casado com a farra E eu, eu sou casado com a farra Eu chego na balada, eu sou o rei da setação O balde de cerveja, uma garrafa de tequila O litro de uísque e as meninas pira Pira, 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 pira na balada Meu paredão já conquistou a mulherada Pira, 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 pira e sobe e desce Encostar no paredão, empinar o bumbu e mexe Pira, 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 pira na balada Pira, pira, pira e sobe e desce Encostar no paredão, empinar o bumbu e mexe Um abração pro meu amigo Dani Bez Esse é a moral, hein? Pense na boa Já gastei com mil, o cartão tá no pente Pensei num cara louco, gordinho diferente Carro estacionado, vai começar a pressão Convidei as novinhas, vou ligar meu paredão O clima que tá quente, elas tão de silicone Eu gosto de saveiro, elas chamam meu nome de saveiro Pego tudo de saveiro, eu sou patrão Eu chego na balada, sou o reto acertação O balde de cerveja, uma garrafa de tequila O litro de uísque e as meninas pira Pira, pira, pira na balada Meu paredão já conquistou a mulherada Pira, pira, pira e sobe e desce Encostar no paredão, empinar o bumbu e mexe Pira, pira, pira na balada Meu paredão já conquistou a mulherada Pira, pira, pira e sobe e desce Encostar no paredão, empinar o bumbu e mexe Pira, pira, pira e sobe e desce Aumenta aí, aumenta aí Eu vou tocar, eu toro, pra você dançar no sol levanta a pó Mas eu forró, vou tocar Dança, dança, dança em mará Eu vou tocar, eu forró, pra você dançar no sol levanta a pó Mas eu forró, vou tocar Dança, dança, dança em mará E quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança borrachando um nó Vem pra cá, não fica aí parado Trouxe-me um dia que não é só ter swingado Já curtiu esse pagadão E tu na demanda eu vou sair Mas tu e no swing da guitarra E tu tecara e solta a banda Quem quiser goste, vai Eu vou tocar, eu forró, pra você dançar no sol levanta a pó Mas eu forró, vou tocar Dança, dança, dança em mará Quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança borrachando um nó Vem pra cá, tu fica aí parado Dança em mim um dia que não é só ter swingado Já curtiu esse pagadão E tu na demanda eu vou sair Mas não me do swing da guitarra E tu tecara e solta a banda Quem quiser goste, venha goste, porró, pro nós Eu vou tocar, eu forró, pra você dançar no sol levanta a pó Mas eu forró, vou tocar Dança, 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 dança Eu vou tocar, eu forró, pra você dançar no sol levanta a pó Bora, Giovanni Dança, 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 separa Oh, pressão Bora aí, volda toros Toca nós aí Bebim, 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 bebim Tomando uma e dança no pão rosinho Bebim, 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 bebim Tomando uma e dança no pão rosinho Oh, negócio bom Showman, showman Simbora balançar E dança Braça Escola e na parede, bruma só não derrubar Tá todo mundo bem dançando na peste do bar É uma bagunça danada É uma bagunça danada Caindo e levantando a mulherada Rebola dançando na peste do bar Peiking, bebim, bebim Tomando uma e dançando o borrozinho Bebim, bebim, bebim Tomando uma e dançando o borrozinho Escolhe na parede por nós só não derrubar Tá todo mundo bem dançando na peixe do bar Escolhe na parede por nós só não derrubar Tá todo mundo bem dançando na peixe do bar É uma bagunça danada Ainda levantando a mulherada Rebolando a peixe do bar É uma bagunça danada Ainda levantando a mulherada Rebolando a peixe do bar Bebim, bebim, bebim Tomando uma e dançando o borrozinho Bebim, bebim, bebim Tomando uma e dançando o borrozinho Espetindo seus mar Marcando presença aí O Alas Campos O espinhaço do vem Quebrou o espinhaço do vem Travou o espinhaço do vem Quebrou o espinhaço do vem Travou Olha o velhinho no meio do salão O Azul vinha aparecendo até o chão O Atragédia, pai, aconteceu O espinhaço do vem O espinhaço do vem Começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão O Azul vinha aparecendo até o chão O Atragédia, pai, aconteceu O espinhaço do vem Começou a endurecer O espinhaço do vem Quebrou o espinhaço do vem Travou o espinhaço do vem Quebrou o espinhaço do vem Travou o espinhaço do vem Quebrou o espinhaço do vem Travou o velh, travou O velh, travou O velh, travou O velh, travou Um abraço pra galera do Maranhão Olha o velhinho no meio do salão Com as lovinhas aparecendo até o chão Uma tragédia vai acontecer O espinhaço do véio começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com as lovinhas aparecendo até o chão Uma tragédia vai acontecer O espinhaço do véio começou a endurecer Espinhaço do véi quebrou Tragou o véi, tragou Só no doce pra lá e doce pra cá Venti no clima, escute o batidão Tá tocando no Brasil e toda a região Me sinto perder no pião e maranhão Tá tocando meu porró, a nova sensação Venti no clima, escute o batidão Tá tocando no Brasil e toda a região Me sinto perder no pião e maranhão Tá tocando meu porró, a nova sensação Mato Grosso, Tocantins, a galera é demais Mas não posso esquecer o estado de Goiás O Arascãos, na atenção do porró Eu passei lá na Bahia, olha só o rebolado Olha, olha, olha o rebolado As meninas tão noçando, olha só o rebolado Olha, olha, olha o rebolado Eu passei lá na Bahia, olha só o rebolado Olha, olha, olha o rebolado As meninas tão noçando, olha só o rebolado Olha, olha, olha o rebolado Valeu, valeu, moçada E todos os paredões que toca meu porró Nos carros de som, valeu, valeu, valeu moçada Volta pra moer, toca meu CD até o dia amanhecer Valeu, valeu, valeu moçada Com todos os paredões que tocam meu forró Nos carros de som, valeu, valeu, valeu moçada Volta pra moer, toca o ar nas campas até o dia amanhecer Eu passei lá na Bahia, olha só o rebolado Olha, olha, olha o rebolado As meninas tão dançando, olha só o rebolado Olha, olha, olha o rebolado Eu passei lá na Bahia, olha só o rebolado Olha, olha, olha o rebolado As meninas tão dançando, olha só o rebolado Olha, olha, olha o rebolado Valeu, valeu moçada E todos os paredões que toca meu CD Nos carros de som Valeu, valeu, valeu moçada Volta pra moer Toca meu CD até o dia amanhecer Valeu, valeu, valeu moçada E todos os paredões que toca meu CD Nos carros de som Valeu, valeu, valeu moçada Volta pra moer Troca o ar nascapa até o dia amanhecer O Alas Campos, na pressão do forró Calça apertada, bota longa A camisa é da radade O chapéu da americana Meu cabalo é manga larga Camionete é baixada O som ligado no toço Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos tralhados Que gosta de uma folia Calvogada e forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esquece que eu sou casado Se você se apaixonar Eu vou gritar Tchau, brigado É que nós é cowboy A pegada é mais quente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é cowboy A pegada é mais quente A mulher que não gosta Ele é doido ou é doente Caso apertada, bota longa A camisa é da radade O chapéu da americana Meu cabalo é manga larga Camionete é baixada O som ligado no toço Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos tralhados Que gosta de uma folia Calvogada e forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esquece que eu sou casado Se você se apaixonar Eu vou gritar Tchau, brigado É que nós é cowboy A pegada é mais quente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é cowboy A pegada é mais quente A mulher que não gosta Ela é doido ou é doente É que nós é cowboy A pegada é mais quente O beijo é mais gostoso O sistema é diferente É que nós é cowboy A pegada é mais quente A mulher que não gosta Ela é doido ou é doente A mulher que não gosta A mulher que não gosta Olha aqui, fala o papai, o que você quer É, 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 é amor Vou te dar só o amor Olha aqui, fala o papai, o que você quer É, 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 é amor Vou te dar só o amor Cheguei em casa, tá deitada Na cama de camisola Quem comanda é você, ei, ei, ei Eu tô solteira e mais nada Quem comanda essa parada O budinho pra te ter, o amor Olha aqui, fala o papai, o que você quer É, 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 é amor Vou te dar só o amor Olha aqui, fala o papai, o que você quer É, 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 é amor Vou te dar só o amor Cheguei em casa, tá deitada Na cama de camisola Quem comanda é você, ei, ei, ei Eu tô solteira e mais nada Quem comanda essa parada Tô doidinho pra te ter, o amor Olha aqui, fala o papai, o que você quer É, 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 é amor Vou te dar só o amor Olha aqui, fala o papai, o que você quer É, 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 é amor Vou te dar só o amor Cheguei em casa, tá deitada Na cama de camisola Quem comanda é você, ei, ei, ei Eu tô solteira e mais nada Quem comanda essa parada Tô doidinho pra te ter, o amor Olha aqui, fala o papai, o que você quer É, 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 é amor Vou te dar só o amor Olha aqui, fala o papai, o que você quer É, 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 é amor Vou te dar só o amor Obrigado, galera, que conversa no PJ Obrigado, show! Sujane, será que faria por mim O que eu faria por ti E nunca deixaria viver na solidão? Wallace Campos Na pressão do forró Eu sei que não tá fácil sem você aqui A paixão corre, machuca o peito É a solidão que não tem fim Se não vai ser fácil outra vez me apaixonar Porque eu tenho esperança um dia Ali você vai voltar, eu sei O meu erro foi grave, mas quem nunca errou Ô Sujane, me perdoe, por favor Sujane, será que faria por mim O que eu faria por ti? Nunca deixaria viver na solidão Sujane, será que faria por mim O que eu faria por ti? Nunca deixaria viver na solidão Eu sei que não tá fácil sem você aqui A paixão corre, machuca o peito É a solidão que não tem fim Se não vai ser fácil outra vez me apaixonar Porque eu tenho esperança um dia E você vai voltar Eu sei que o meu erro foi grave, mas quem nunca errou Ô Sujane, me perdoe, por favor Sujane, será que faria por mim O que eu faria por ti? Nunca deixaria viver na solidão Sujane, será que faria por mim O que eu faria por ti? Nunca deixaria viver na solidão Sujane, será que faria por mim O que eu faria por ti? Nunca deixaria viver na solidão Sujane, será que faria por mim O que eu 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 faria por mim? Nunca deixaria viver na solidão O que eu faria por mim 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 O que eu far Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto